Na mira do Cleiton. Apoio, ótica e relojoaria Dara. Na vinte e oito de outubro, centro. Telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop. Fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta. Plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado, top um, top dois. Nesse momento estamos aqui em frente ao centro convite. Mais uma vez recebemos reclamação de um usuário que vem aqui no centro convite. Ligaram para vir aqui. A pessoa veio oito e vinte e seis. Chegou aqui e disse que não ia ser atendido porque já tinha entregado as fichas. Sendo com o horário ali, vai até as dez e trinta. Não sei o que está acontecendo. Não é a primeira vez que a gente recebe reclamação do centro convite. A gente liga para o secretário e ele fala que está tudo certo. Mas continua sempre a mesma coisa. Essa pessoa que ligou, ela estava internada, domingo, ficou nove dias internados. A vigilância pediu para ela vir aqui. Ela veio e não foi atendida para receber a alta. E aí, o que fazer? Isso aqui está funcionando ou está fazendo de conta que está funcionando? Você vai ver nessa matéria o relato e também o vídeo que a pessoa fez. Tem médico para atender? Não tem médico para atender? Se alguém chegar aqui passando mal de verdade, muito grave, eles também não vão atender? Vão esperar a pessoa ficar ruim e até mesmo vir a óbito para fazer o atendimento? E mais, adianta fazer toda uma fiscalização que foi feita se o centro de convite está tendo esse tipo de problema? As pessoas que estão aqui não estão atendendo as pessoas direito? As pessoas que estão aqui não estão fazendo o serviço necessário? Alô, secretário? Estou à disposição para o senhor falar com a nossa população de Mirassau do Oeste. Veja nesse momento o relato de uma paciente que ficou internada, saiu, veio aqui a pé, sabendo ela se ela poderia estar andando ou não, se ela está transmitindo o vírus ou não. Então fica aqui aberto para que o secretário possa resolver a situação do centro de convite. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Rosicléia. Eu estive internada semana passada com o Covid, internei domingo e saí sexta-feira. E quando foi ontem o pessoal da vigilância me ligou, que é para mim vir aqui no centro de Covid, ó. Que era para eu poder estar pegando a alta, tá? Cheguei aqui hoje, era 8h26 da manhã e eles falaram que não tinha mais como me atender, porque já tinha entregado as fichas, sendo que lá está escrito que o horário deles entregar as fichas é até 10h30 da manhã, entendeu? Então eu não vou voltar aqui mais, porque eu moro no Bandeirante 2, eu vim de a pé. Está 4 dias que saí do hospital, eu não posso ficar andando, entendeu? E eles fizeram eu vim aqui. E agora vai falar para mim que não vai me atender, porque eu tenho que passar pelo doutor para pegar uma alta. Eu não vou vir mais aqui. Está aqui, ó. Ó. Aqui é o centro de Covid, ó. Tá? 8h26 da manhã e eles falaram que não tem como atender mais. Quer dizer, chega alguém morrendo aqui, vai para onde? Para o hospital? Sendo que é obrigatório eles atenderem aqui? Né, eu acho isso uma pouca vergonha.